Fala aí rapaziada beleza tudo certo com vocês quem falar com vocês é o Rob e somos de volta aqui no Lego Marvel Vingadores para fazer o que para fazer a nossa busca da platina aqui temático tá certo porque a gente vai não basta só buscar platina tem que buscar né com o tema se não ficar chato e o Capitão América bugou aqui a gente vai fazer ó eu vou fazer um temático agora de que aí do nosso querido amigo Spider-Man tá certo então vamos lá todos os heróis relacionados a Spider-Man aqui que a gente liberou no bagulho da guerra civil temos o aranha de ferro vamos lá ele aqui ó e o show o quadrado dele taca uma bomba gostei bola dele também é bomba e tá ele não vou e vamos ver lá tem tem uns bagulho aqui ó e do ladinho certo eu tô tentando descer aqui mas tá difícil e desce é boa esse aí então provavelmente a gente tem que acertar aqui tudo não não tem por rápido né então vamos lá vamos lá vai 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 tá não ele não faz nada ele não não tá com o bagulho então me dá o Capitão eu vou usar outro Spider-Man que vai ser Spider-Man que eu ver qual que é o próximo é o Aranha Scarlet tá certo que é o clore e ele também não tá com o bagulho velho E aí então tá né então acho que nenhum desses aranhas aí vai vai fazer viu e deixa eu ver essa garota aranha mano mano nem eu faz tá então eu vou ter que usar um outro personagem carai ó então desculpe gente mas vou ter que usar o outro cara que ele não vai dar certo a gente volta tá aí tem mais ó onde há mais um aqui ó tem mais nossa tem vários Nossa, tem um de 15, velho E eu viajando aqui Ah, eu não vi Vou ter que voltar aqui de novo, peraí Tá, tem ali Deixa eu ver como nós temos aqui, ó Temos um, dois Dois Tem três ali em cima Tá Quatro Cinco, seis Sete, oito Beleza Tem nove aqui Depois tem um dez aqui do lado E onze aqui Falta achar mais dois Não, mais dois não Mais quatro, né São 15 Tem mais aqui embaixo Mais aonde? Mais dois aqui embaixo Onde mais tem? Aqui não tem nada Vou tentar acertar esses bagulho aqui rapidinho Deixa eu ver se eu consigo acertar Vamos lá Ó, dois de 15 Vai, vai, vai Corre Vamos Tem mais um aqui Mais dois aqui Vai, diabo Mais um Mais um Mais um Ah Mais um Mais um Mais um Nossa, velho Tá, eu vou assim, então Peraí Acho que esse é melhor Aqui Caraca O bagulho tá aí na tua frente, ô Falcão Aqui, aqui, aqui Mais um Ai, tem outra ali Que eu não peguei Droga, vai Você é muito burro Eu sou Vai, Rob Vai, meu filho Aqui Baixa, viado Ah Ele não baixou Filha da puta Olha, dois aí Olha, dois aí, meu filho Cadê? Ah Não, aí Baixa, viado Ah Ele demora demais, velho Nossa, velho Corre Corre, corre, corre Corre Que, que, que Nossa, faltou mais dois Cadê? Não Aqui embaixo Eu sabia que conhecia esse Tá Vai, vira Baixa Caraca, veado Vira um pouquinho pra eu ver Ah Ele demora demais pra ir, velho Só mais um, só mais um Agora só mais esse aqui, ó Oh, é Caraca, vem Vamos pegar pelo menos com o Homem-Aranha aqui É o Homem-Aranha de Ferro, né É, não sei o que a gente fez, né Ó, vamos lá Continuar nossa saga aqui Onde tem mais? Aqui, ó Tem um bagulho ali embaixo Beleza Tem um bagulho aqui, ó Então, eu vou ter que trocar aqui Pela Feiticeira Escarlate Me dá ela Me dá Quero Toma Ué Não é ela aqui, não Tinha certeza que era ela aqui Ó E será que é aqui, hein Não sei, deixa eu ver Ultron, será? Não Não é Ultron Não é Não, meu filho Troca Será que é o Visão? Não é também Caraca, velho Eu sabia que eu A hora ele perdi isso aqui, ó Caraca, o que é essa porra? Não sei Droga Opa Peraí, apareceu um bolinho aqui Caraca, tem que parar num ponto específico aqui, pá Entendi Araranha de ferro Aqui, outro bagulho ali, ó Lá em cima Não Caraca, você não consegue pular o bagulho aí, viado Ele não consegue pular, não consegue, mojés Nossa, velho Duas horas pra passar o bagulho ali Tá, eu não posso Então, me dá aqui A feiticeira Deixa eu pegar alguém que voa primeiro Aí eu vou trocar pela Pela Viuva Negra Calma E Foi Aqui Aí eu vou ter que ir com ela até lá em cima Agora Droga Tá Foi Oi Oi é God of the week Chupa O que mais temos porra cá? Peraí Vamos com o nosso amigo aranha de ferro aqui, ó Quebrando tudo Calma Ó, tem o aqui do ladinho Cadê? Tá aqui Pode ser o aranha de ferro Acho que nenhum aranha vai conseguir fazer isso aqui Eu vou pegar Deixa eu pegar o Gabião Fala Montar o Breganite aqui, ó Show E montar o Breganite aqui Show Agora eu uso o aranha de ferro Toma Oi é Vambora O que mais temos aqui? Tem algum Tem, ó Tem um Parece que tem um aqui pertinho Ó, tem sim, ó Ah, tá Vou precisar de alguém que scave Quem que está aqui no buraco? No buraco quente? Acho que é o Pantera Deixa eu ver Pantera Pantera Cadê você? Aqui, ó Pantera Ele mesmo Aí eu vou ter que usar alguém emboladão ali Pra quebrar o bagulho, né E o aranha não faz Será que tem algum aranha que faz? Acho que não, né Deixa eu pegar um personagem grandão Vou pegar o Thanos Vai, Thanos Rebeta essa porra aí Agora eu vou voltar pro meu aranha de ferro Paz, eu vou usar o Homem-Aranha da Guerra Civil Restei Show Partiu Onde mais tem? Puta, tem lá na casa do caralho Vamos lá Ó, tá vendo ali embaixo Não, não é ali embaixo não Ah, ali não é Ali deve ser no No porta Era o porta-veio da shield Então vamos indo pra cá, ó Apareceu alguma coisa ali, ó Caraca, muito louco o Homem-Aranha Tem que sair esse jogo do Homem-Aranha logo, véi Desculpa interromper seu passeio pela cidade Mas a polícia está a caminho de um crime próximo a você Ó, tem algum bagulho aqui, ó Não Ó, tem algum bagulho aqui Ah, moleque Subi aqui no bagulho igual bandido Boa Aí Tá, vou precisar do Aranha de Ferro de novo Só deixa eu ficar com os dois Aranhas Me dá Aranha de Ferro Tá, com o bagulho aqui, ó Toma Montar o Breguenite aqui Foi Aí vem aqui, puxar a alavanca Oi, é Aí, ó O Aranha de Ferro tem o poder De fogo Mas como é que ele vai acertar ali? Não vai deixar fazer isso aqui Como é que eu entro ali? Ah, tá aqui Eu sou burro Tomou Tomou Agora eu preciso tacar o O rojão ali, ó A bomba E depois Foguinho Oro Oro Yeah Beleza Que mais temos pra cá Esse é o bagulho pertinho Esse é o bagulho pra lá Vamos lá Caraca, viado Sabia que ele tinha isso aí, não Ó, tem algum bagulho aqui Aqui Ai Parece que tem dois bagulho aqui Me dá o trovejante Cadê? Aqui Certo? Vamos lá Não, ele pegou o Thor, viado Era o trovejante Não, ele não Eu peguei o Thor, é de tonto Tem três bagulho pra pegar Deixa eu cair aqui Mais um aqui Deixa eu cair aqui Deixa eu cair aqui Deixa eu cair aqui Vai faltar só mais um Deve tá lá em cima Não, fui eu Era Não, tá aqui não Deixa eu tentar ver se eu acho alguma coisa aqui Ali, ali, ali Eu achei Sou uma garota sensória Fica dentro do seu Oh, é Show Cadê a aranha Só cair aqui E pegar Não, péssimo, meu filho Não Não, o aranha Parece que tem um bagulho aqui por perto Ah Não Foi pulado errado Bom, deu certo, né Tem alguma coisa aqui em cima Nossa Cai bem Não Não, diabo ruim Droga Ai, que merda Véi Peraí, gente Calma aí Ah, tem um bagulho aqui embaixo Pera, deixa eu desvulgar o bagulho ali Beleza Tá faltando mais alguma aranha pra gente jogar? Tá Vamos pegar o Miles Morales Toma A bola dele Fica invisível Gostei Tá Tem um bagulho aqui já Ó Vou pegar mais esse daqui Ó Cadê o bagulho? Vem, maluquinho Entra no vejante Bebente essa porra aqui, por favor Obrigado Obrigado Tem outro aí, precisa arrebentar Obrigado É aí, o que eu faço agora? Quebra aqui Não 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 Aê Boa Show de boleta Pegamos mais um aqui Ó Show Vamos subir aqui, ó Pra gente pegar o último mini kit aqui do mini kit O golden brick do vídeo Que eu vou tentar pegar ele com o Homem-Aranha normal, tá certo? Peter Parker Ah, não Porra, o bagulho caiu, viado Não se preocupa a minha, não Deixa eu trocar pro Peter Parker Ah, ele vai trocar pro Miles Morales, ó Deixa eu usar o trovejante aqui Tá aqui Me dá o Homem-Aranha tradicional Puto, eu ainda não usei a mulher Mulher-aranha, né? A garota-aranha, quer dizer 1 de 8 Serião É 1 de 8, velho Agora eu te pergunto, cadê os outros? O ar tá de brinques comigo Será que tá aí em cima? Não sei Espero que estejam Rapaz, deu ruim 1 de 8 Não tem nenhum aqui embaixo Aqui em cima É agora E agora, gente? Ah, tá ali Não Aí Não O cara quase que eu caio Aê 4 Falta mais 4 5 6 7 Cadê o 8 Cadê o 8? Ai, diacho Será que tava lá em cima Eu não vi? Não, ele foi pro lado errado Não Eu tô tentando ver Aonde que eu tô indo Ele não tá deixando Tá, vamos subindo aqui De repente eu posso ter perdido algum aqui, né? Mas eu acho que não Ah, perdi É claro que eu perdi, né? Sou... Porra, Spiderman Puta, mano Que diabo ruim, véi Fica aí, Peter Parker Porra, viado Ajuda aí, irmão Aê Foi Então eu vou usar a mulher aranha Pra pegar o... A garota aranha, desculpa Pra pegar o bagulho Certo? Ai, não Vamos lá, subindo Sobe aí, gatinha Isso, ó Chegamos Boa Show de bola, galera Então, ó A garota aranha Ai O bola dela Faz nada Ela solta as teinhas Segura o quadrado Ela mira Será que ela dá uma boost? Dá boost também, ó Beleza Tá, rapazada É isso aí Espero ser o curtido Opa, tem um bagulho aqui embaixo, hein? Ó Vamos pegar esse último aqui Com a garota aranha Aqui Tá, preciso Ah, feiticeiro escarlate Tá me dando aqui Aí Aí Depois a gente volta aqui Com a aranha Show E aí Mais um Mais Quebrança Oi, é Bom, então é isso aí, rapaziada Espero ser o curtido aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui Com o nosso amigo Miles Moraes Então, vamos lá, ó Espero ser o seu curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça Se inscreve É o nosso canal Para mais conteúdo Que eu vou jogar Até platirar o jogo Beleza? Então, rapaziada Valeu Um beijo E eu volto com vocês No próximo vídeo Tchau Tchau